Por que esse olhar tão distante de mim Tu foge, se esconde com medo de alguém Perceba seu rosto aflito e triste Que seu coração não vai muito bem Eu quero um sorriso ao invés do teu choro Que traga esperança no seu coração O momento que vive será mais feliz pra você O meu amor é maior em você Do que tudo que está a viver Onde não se percebe mais O cuidado que tenho em você O meu amor é maior em você Do que tudo que está a viver Onde não se percebe mais O cuidado que tenho em você Por que esse olhar tão distante de mim Tu foge, se esconde com medo de alguém Perceba seu rosto aflito e triste Que seu coração não vai muito bem Eu quero um sorriso ao invés do teu choro Que traga esperança no seu coração O momento que vive será mais feliz pra você O meu amor é maior em você O meu amor é maior em você Do que tudo que está a viver Onde não se percebe mais O cuidado que tenho em você O meu amor é maior em você O meu amor é maior em você Do que tudo que está a viver Onde não se percebe mais O cuidado que tenho em você O meu amor é maior em você Do que tudo que está a viver Onde não se percebe mais O cuidado que tenho em você O meu amor é maior em você Do que tudo que está a viver Onde não se percebe mais O cuidado que tenho em você Onde não se percebe mais